Vou ensinar a você como baixar e instalar a ferramenta Easy & Wise no After Effects. Eu peguei dengue esses dias e por isso o vídeo dessa semana tá um pouco mais simples, mas é uma dica muito boa. Eu sou o Codelo, sou o designer e vem comigo. Bom, eu já tô aqui na minha pasta de downloads com o arquivo baixado. O link tá aqui na descrição pra você poder acessar, é um link direto. Você vai clicar aqui, extrair tudo, extrair. E agora que você já extraiu o seu arquivo, você vai vir aqui dentro dessa pasta que abriu e você vai ter esses documentos aqui, ó. Você vai copiar esse aqui, Easy & Wise e Easy in Expressions. E vai copiar eles, beleza? Já pode fechar aqui que você já copiou. Você vai vir em este computador, aí você vai selecionar a sua pasta onde tem os arquivos de programa, Adobe, Adobe After Effects, Support Files, Scripts, Scripts e UI Panels. E daí você vai colar aqui. Clica em continuar, permitindo, continuar. E tá jóia, é basicamente isso. Se você já instalou o seu Easy & Wise, eu vou abrir aqui o After Effects pra mostrar pra vocês como ativar ele lá dentro do software. Bom, aqui dentro você já vai vir aqui na opção Janela ou Windows e vai ativar Easy & Wise. E daí ele já vai aparecer aqui. Você pode pegar, arrastar. Eu gosto de colocar ele aqui junto com as outras propriedades, as outras opções. E você já vai conseguir utilizar. Você tem várias opções. Se você quer saber como usar um pouco mais esse Easy & Wise, tem alguns vídeos no meu canal onde eu mostro alguns tipos de animação diferentes. O link pode estar aqui embaixo. E se você gosta de design e quer saber um pouco mais sobre design, motion design, eu sou formado em design pela Unesp e trabalho com isso. Então tem bastante conteúdo no meu canal falando sobre isso pra você poder assistir e aprender um pouco mais. É isso, obrigado. Valeu.